Fala galera do canal Loucos por Carro, beleza? Tudo bem com vocês? Pessoal, dica importante, você que tem carro aí automático, geralmente todo carro automático ele tem ali também o freio ABS e você tá percebendo que o seu carro não tá mais desenvolvendo as velocidades quarta, quinta marcha, às vezes travando ali até na segunda não mexa no câmbio sem antes dar uma olhada nos sensores do ABS Por que galera? Nem sempre esses sensores indicam lá problema de anomalia no painel, aquela luzinha do ABS acesa às vezes aquela luz do ABS fica acesa somente quando tem algum problema específico relacionado com o ABS e o que esse sensor de velocidade então tem a ver com o câmbio do carro? Pessoal, o que acontece? Esse sensor eles vão ali na parte de baixo do veículo, geralmente muito próximo ali aos eixos de suspensão bem próximo ali às rodas mesmo então conforme o veículo vai andando nessas ruas buracadas que a gente tem aqui no Brasil tomando chuva, barro, diversos fatores aí com o tempo esse chicote ele vai ressecando e o módulo do carro responsável pelo gerenciamento de todas as informações que chegam ali, inclusive velocidade, troca de marcha do câmbio e tudo mais ele entende que ele não consegue ter a velocidade precisa de uma das rodas e com isso o freio ABS fica prejudicado ou seja, aquela roda ali ele pode travar porque se o sensor está falhando ou não está funcionando ele não sabe se aquela roda está em movimento ou se está parada então o que ele faz? Ele limita a velocidade do seu câmbio o computador de bordo entende que é um item de segurança porque se você não tem condições de você ter um travamento adequado das rodas gerenciado pelo ABS então eu não vou permitir que o seu câmbio aí engate uma quarta e uma quinta marcha e você desenvolva velocidades maiores que 60, 70, 80 km por hora beleza? então dá uma olhada leve no mecânico que realmente tem scanner para mexer no seu veículo peça para ele dar uma olhada peça para ele girar as rodas do seu carro girando as rodas do seu veículo o sensor ele vai marcar se ele está em movimento ou não se alguma das rodas estiver com problema ou seja, não estiver acusando ali a velocidade quando você gira a roda pode ser defeito nesse sensor e sai muito mais barato do que você abrir um câmbio e trocar um módulo do gerenciamento eletrônico do veículo sendo que não vai resolver o seu problema e você vai gastar dinheiro à toa beleza? então fica a dica problema de limitação de velocidade em câmbio peça para dar uma olhada nos seus ABS e galera, quem tem aí carros da linha Citroën Peugeot dá uma olhada lá nos vídeos do Undecar aí no YouTube o cara é especialista muito fera nessa parte de manutenção de carros da linha Citroën Peugeot inclusive ele tem vídeos lá contando a história dele como ele começou na carreira dele e hoje aí é um mecânico de sucesso e de muito valor beleza? um abraço a todos fiquem com Deus e até o próximo vídeo e deixa aquele like para fortalecer a nossa comunidade um abraço pessoal e aí e aí Obrigado.